Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do KudanTV, já peço para você se inscrever ao canal, deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos para ver se ajuda a tirar alguma dúvida referente ao tópico que vamos falar sobre se vale a pena ou não fazer uma graduação, pós-graduação, tirar certificações e até quem sabe fazer graduação. E é isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer um resumo para vocês, para vocês entenderem o quanto eu posso agregar para vocês. Eu trabalho há 13 anos na área de TI, 10 anos focado em desenvolvimento mobile, já trabalhei em grandes empresas, em grandes fintechs. Além disso, quero deixar claro que eu vou estar trazendo toda a minha experiência para você, tanto baseado como minha, como o que eu vejo no meu círculo, isso não significa que seja a voz da verdade para todo e sempre. Então você vai pegar esse vídeo, vai ver com atenção e vai tirar sua própria conclusão para ver se te ajuda. Posto isso, a gente sabe que o mercado de TI acaba evoluindo muito rápido, tem muita especialização, surge um monte de tecnologia nova, a gente acaba, caramba, ferrou, ferrou, ferrou. Aí vem a questão, como que eu posso me qualificar melhor ali no mercado? É fazer certificações? MBA? Alguma parte acadêmica? Eu mesmo cheguei a tirar certificações em Java, fiz graduação em Biologia, não sei se você já sabia, fiz pós-graduação em TI e MBA em TI, fora um monte de curso técnico para o mundo afora. Então, acabou o benefício da minha carreira ou não? É meio complicado, eu vou tentar separar em quatro itens para ficar mais fácil para você entender. entre processo do RH, processo de entrevista, o carreira e o conhecimento. E o conhecimento, já a primeira mão, já vou dar para você de bandeja ali, é óbvio que tudo o que eu fiz e tudo o que eu aprendi e tudo mais ajudou o que eu sou hoje. Talvez seja a parte que todo mundo vai falar isso para você um dia, quando você trocar ideia com alguém. O que talvez não fica muito claro é o quanto isso vai te ajudar. Então eu vou deixar a parte de conhecimento em TI lá para o final, porque eu quero chegar em todo o processo, tá? Indo na parte de entrada, na vitrine, que seria o processo do RH. É óbvio que se você tiver mais diplomas, mais certificações, mais, sei lá, sobrenomes ali do Game of Thrones, você com certeza vai ter uma vitrine melhor para as pessoas te verem. Ah, eu tenho um canal, eu escrevo artigo, eu tenho um diploma, tirei certificação em MBA, eu tenho certificação em MBA, eu tenho pós-graduação, eu tenho... Cara, com certeza, isso vai te ajudar. Vai te ajudar para o Hunter falar assim, caramba, o quanto essa pessoa tem de formação, pelo menos na busca lá do LinkedIn. Isso não invalida, e nem um pouco, que eu conheço várias pessoas no meu redor, que não tem nada disso, de elas serem também bem procuradas no mercado. Por quê? Existe uma coisa chamada também experiência no mercado. Talvez isso não vale para você, se você estiver começando na carreira, que eu já vou entrar também no mérito disso para ti, mas você que já está há um bom tempo na carreira, sabe que isso aí é meio que até irrelevante. Se você acabou entrando ali no nicho de empresas grandes e tudo mais, você sempre vai acabar sendo chamado. Então, essa é a parte da RH que eu estou querendo separar aí para ti, para ver se tomara que te ajude. Segundo ponto, que eu acho que é um problema bem grave ali no mercado em geral, é que o processo de entrevistas ali não é tão... Quer dizer, não sei se é tão grave assim, para a verdade, mas eles estão um pouco se lixando o que você fez, modo de dizer. Eles querem saber o que você sabe. Eu acho isso justo. Eu também, às vezes, nunca pergunto ali, raramente eu pergunto em uma entrevista, pô, você tem MBA aí? Pô, você fez uma pós-graduação? Isso para a parte técnica, pelo menos, é um pouco irrelevante, tá? Durante o processo de entrevista. A gente quer saber o seu presente, aí quer saber o que você sabe, o quanto você sabe de tecnologia, o quanto você estudou, e talvez, dependendo do perfil dos entrevistadores, quer saber o quanto você sabe das tecnologias que a empresa está já atuando. Então, isso aí também fica um pouco de um termômetro ali, não depende, mas eu te garanto que, sei lá, eu conduzi bastante entrevista há mais de 10 anos ali, longo da minha carreira. Se perguntaram, e até em outros lugares que não tinha gente, já conduzi entrevista de gestor, de agile e tudo mais, de agile sim, dando meus dois centavos, eles perguntam sempre da certificação e de produto também, se tem uma certificação de agile, se tem alguma coisa. Mas na área técnica é muito difícil, é muito difícil mesmo. Tanto que até conheço gente do meu círculo que virou gestor, sem ter muita experiência no mercado, tem outras pessoas que também, do meu círculo, que eu não vou mencionar para também expor-las, mas, cara, ele nunca nem fez graduação e tem um cargo mega importante em empresas grandes, então, é muito redundante isso, isso eu quero deixar sempre claro para você. Mas na parte de entrevista, não vai servir muita coisa. Indo na terceira parte, que talvez seja a que mais interessa a vocês, é na carreira. Pô, é relevante na minha carreira eu ter formação em, quer dizer, fazer alguma pós-graduação, MBA, sei lá o quê? Cara, depende, eu sei que você vai odiar quando eu falar isso, e vai querer até dar um dislike, mas não, deixa o seu like, que eu acho que é mais benéfico ali para o canal. Mas qual o ponto? Provavelmente você que está vendo esse vídeo nem sabe, nem faz ideia de tudo que eu falei que eu tinha antes. Isso acontece muito, as pessoas que trabalham comigo provavelmente também não sabem, a maioria dos meus chefes e dos meus superiores, acho que nenhum soube, por favor, verdade, no máximo para não dar um mérito ali, numa empresa que eu trabalhei há uns bons anos atrás, até me estimularam e pagaram o meu MBA, que no caso foi até, não vou mencionar o nome de empresa, mas enfim, então teve um mérito ali. De resto, gente, nunca é muito conversado nisso, ainda mais na área de TI. Às vezes é, infelizmente, às vezes é mais pertinente você fazer uma boa reunião, aquela reunião importante, com o diretor, com gente acima do seu cargo, do que de fato você ter feito uma certificação, sabe? Isso é relevante, isso é ok, isso é benéfico para a empresa, mas eu não vejo isso como, não sei se você concorda, mas eu não vejo isso como diferencial, um diferencial que a empresa fale, nossa, esse cara tem isso, sei lá, vamos dar um aumento para ele, ou vamos dar essa responsabilidade para ele, ou tudo mais. Por outro lado, vou dar o meu ponto de vista, as certificações em Java eu fiz na época, porque como eu tinha acabado de sair de biologia para entrar em TI, fiz um curso técnico, fiz academia na época que era da Global Code, fiz KELUN, que na época era bem mais antigo, fiz um monte de curso gringo e tudo mais, eu queria ganhar mais, talvez, segurança. Não que eu não tivesse na época, mas você tendo um comprovante que, nossa, sei lá, uma entidade fala que você sabe do assunto, para mim era importante e era relevante. Foi muito por isso que eu fiz as certificações em Java e eu fiz até na época a pós-graduação para esconder a biologia ali, porque ninguém vai olhar a graduação biologia, vai ler a pós-graduação, a primeira coisa, então foi isso que eu pensava na época e esses foram meus motivadores e não necessariamente porque, nossa, eu quero, sei lá, galgar isso nessa empresa ou algo do gênero, pelo menos no meu ponto de vista não foi nada disso, foi mais simples do que você possa imaginar. Foi mais para eu ganhar segurança e ganhar um pouquinho mais, pô, manjo do assunto, sei do bom orgulho e tudo mais. Por outro lado, no caso do MBA, eu fiz por um motivo, qual foi o meu motivador na época? Eu queria, eu já estava atuando já faz uns 6, 7 anos com um papel de liderança na empresa que eu estava atuando e, acho que por aí, se for um pouquinho mais, e eu queria, você já ouviu falar da carreira medíocre, no caso? Você está com aquele cargo X, você é o topo daquele cargo e aí você foi promovido, aí você não está tão preparado para aquele, você virou uma pessoa meio díquilo e que você era muito boa e outra coisa você estava fazendo. Depois, se você quer saber como que eu imagino isso e como eu tenho essa teoria sobre isso, com baseado em propriedade, obviamente, deixe nos comentários que eu explico. Mas qual era o meu receio? Pô, você é um líder meio meio díquilo, falando que, às vezes, você não é ou não vai ser, mas eu tentei na época, fiz curso de oratória, expressão verbal, fiz MBA, fiz um monte de outra coisa para tentar estar um pouquinho mais preparado para, enfim, para o que estava por vir. Então, no meu caso, também, foi um preparamento pessoal. Isso não significa que a empresa estimulou ou hoje estimula as coisas. Nada disso, tá? Isso aí eu não vejo isso acontecendo. Aí entra no quarto cenário, que é negligente falar que tudo isso não beneficia de alguma forma. Então, é um ponto que eu trago como reflexão para ti. Você precisa de formação, de graduação? Gradação talvez até precise porque o pessoal do RH acaba sendo mais chatinho. Mas, eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro e está muito bem sucedida nos trabalhos que atuam. São super competentes. Tudo bem que eu vou trazer umas características que na minha percepção é o que acaba estimulando, mas, eles não têm nada e eles conseguem ter carreira, são muito bons, são excelentes para falar a verdade no que fazem e está tudo bem. E tem gente que pode não ter experiência e pode ter um cargo de gestor e está tudo bem. Vai ter o cargo de, sei lá, de tech lead, está tudo bem. Existe empresa para tudo que é possibilidade e muitas vezes, dependendo que empresa você quer, os processos seletivos são um pouquinho mais densos ou quando você quer deixar denso, o RH reclama que muita gente foge, como a gente está em uma bolha ainda um pouco ali, que foi um pouco estourada, mas ainda uma bolha, acaba, a empresa acaba cedendo para poder pegar mais colaboradores e não fazendo o processo seletivo tão pesado, então também acaba passando essas coisas então o que eu quero dizer para ti é que existe caminho sim, você pode fazer tudo isso sem precisar de nada. Por outro lado, falar que isso não beneficiou ou isso não me ajudou na minha carreira ou não ajudou outras pessoas, cara, seria, sei lá, tolice eu falar isso. Agora, não significa que eu vou saber mais do que o outro. Como o contexto é importante, também existe esse depende no meio do caminho, mas que provavelmente uma parte acadêmica exige um pouco mais de propriedade, exige um pouco mais que você busque atrás das informações, exige um pouco mais de análise, não só de executar, isso eu acho que acaba beneficiando muito e você acaba se toda hora criando, eu não quero falar que as pessoas que não têm isso não são responsáveis, não é isso, mas cria um pouco o senso maior ali de buscar informação com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de know-how ali, tá? Então eu acho que essa é a grande diferença que eu vejo hoje. E também, pra não só trazer minha opinião, eu chamei um amigo meu com 20 anos de carreira de professor e atua na área de ter muito mais tempo do que isso, que é o Fernando Bassic, e ele vai trazer um ponto de vista dele aí pra vocês. Olá, pessoal do Codano TV, eu sou o Fernando Bassic, eu fui professor durante 15 anos e venho aqui dar um testemunho, não só como profissional, mas também como acadêmico, sobre por que a gente deve fazer ou não uma graduação, ok? Eu vejo muitos pontos positivos, como por exemplo, a gente abrir o número de opções de oferta dentro da nossa carreira, por exemplo, concursos, uma área acadêmica também, então sem uma graduação essas coisas não são possíveis em muitas situações, ok? A graduação também é muito válida no sentido de a gente estar em contato com várias áreas durante o curso, ok? Área de redes, área de banco de dados, área de programação, área de análise, área de gestão de projetos também, então são muitas áreas que tornam bastante interessante e bastante prática a parte de envolvimento com a tecnologia, ok? Isso faz muito sentido quando a gente não tem nenhum contato ainda, ok? Outro ponto muito positivo é você desenvolver o teu network de uma maneira inicial, você precisa estar em contato com pessoas do meio e ali você vai estar desenvolvendo do zero o teu contato, ok? Então é extremamente válido a gente construir isso dentro do ambiente acadêmico, perfeito? Acho que é isso, um grande abraço e fiquem bem. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, um grande abraço. Conhecimento. Contudo, entretanto, todavia, tecnologia muda muito e muita coisa vem, muita coisa vai. O que significa isso? Na parte acadêmica, eu vejo vários relatos, pelo menos das pessoas do meu círculo, eu já fiz isso há muito tempo, então as pessoas mais atuais têm feito e têm falado que as grades são muito atualizadas e é muito antigo tudo, não tem como, é difícil acompanhar mesmo. Há dois anos atrás está falando de Flutter, Flutter não acabou, tá gente? Vai ter Flutter ainda, calma. Agora já tem KMP, pode ser que daqui dois anos tenha outro, é difícil alguma coisa acompanhar, se tu faz uma faculdade de quatro anos, no meio do seu curso da graduação, já vai mudar o conteúdo no meio? Puta, é muito difícil. Então, um ponto que eu acho que é determinante, que tudo que eu falei para você, tomara que tenha entendido ou consiga passar a informação para ti, eu acho que é pertinente de ter a graduação pelo conjunto da obra, mas o que vai determinar o que é o checkmate ali é o quanto você sabe e o quanto você tem propriedade daquele assunto. Por exemplo, o Flutter tem um pouco tempo ali, beleza? Agora tem KMP, aí daqui a pouco eu tenho outro. Mano, não importa, eu posso ter mestrado, pós-graduado, não importa quem seja que tenha tudo isso. se aquela empresa está atuando com o Flutter, por exemplo, e você não estudou Flutter porque você ficou numa parte mais acadêmica ou focou em certificações e tua empresa atua com isso, mano, é importante, você tem que saber Flutter e deixa de lado a parte acadêmica. Não estou querendo te bagunçar o coreto e bagunçar a sua mente, eu só quero dizer que a parte pertinente que é o que vai determinar o seu emprego é o que você está atuando na sua empresa, o que paga as suas contas. paga nas minhas contas e eu saber sobre, sei lá, Java. Cara, estuda Java. Ah, mas eu quero fazer um MBA sobre, sei lá, sobre análise de segurança, de ataque, de alguma coisa. Pode ser, é benéfico, claro que vai ser benéfico, como não vai ser, porém, a parte que é determinante sempre vai ser a parte técnica ali e quando eu falo técnica eu não estou falando só de desenvolvedor não, tá? Eu vejo muitos gestores também não se especializando mais, não se aproximando, não se aproximando com o conteúdo, não se... evoluindo junto, ainda na área industrial muitas vezes, então isso serve para todo mundo, o conteúdo ainda e o contexto é o que determina para mim, minha opinião, tá? Sei que nem todo mundo vai enxergar isso, nem todo mundo vai ver isso, mas isso é o que eu tento procurar quando eu tento contratar alguém, entrevistar alguém, quando eu vejo de trocar uma ideia com alguém é o determinante e eu raramente e eu raramente pergunto se a pessoa tem MBA, certificações, whatever, eu tenho e para mim ninguém pouco se importou com isso, estou falando que eu pouco me importo se você tenha, mas pelo amor de Deus, mas eu estou falando que não teve muito impacto na minha carreira, então é a dica que eu dou para você, por outro lado, é importante sim, se você quiser ganhar, querer ganhar confiança, ganhar um pouco mais de know-how ali, um pouco mais de busca para a informação, entender como funcionam algumas coisas, eu acho que é pertinente de qualquer forma, beleza? Bom, tomara que tenha te ajudado um pouco a esse vídeo, se você quiser saber mais sobre esse tema, deixe nos comentários, eu consigo falar bastante coisas sobre o assunto, eu tenho bastante gente no meu círculo, com bastante experiência, também não só que eu posso trazer eles, mas também minha mesmo, que eu posso trazer muito mais, é que eu não queria deixar esse vídeo muito longo aí para você, beleza? Então, se você está aqui comigo, que significa que você gostou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e valeu! Tchau!